Semana do Dia Internacional da Mulher. A senhora, acho que é uma pessoa que me representa hoje, acho não, é uma pessoa que me representa também por ser a primeira deputada negra a estar assumindo o cargo e representando o estado de Rondônia. Então, eu gostaria que a senhora também aproveitasse essa oportunidade para falar com todas as mulheres nessa data importante e a mulher na política está sempre sendo muito bem-vinda e se destacando, como é o seu caso. Obrigada, obrigada, Gislaine. Eu penso que nosso lugar, o lugar de todas as mulheres, é onde a gente quiser. Lugares de poderes têm que ser, sim, ocupados por nós. Só para você ter uma ideia, de 513 deputados, só 77 são mulheres, então um número muito pequeno. Nas câmaras municipais também, às vezes, nem tem essa representatividade. Tenho visitado muitos municípios, participei de todos os trabalhos das eleições municipais e me marcou uma história grande, porque nós descobrimos uma liderança feminina maravilhosa no estado de Rondônia. E ela queria muito, foi conversar com o esposo, casada, e ele não aceitou. Ela falou, eu não vou porque meu marido não aceita. Então, que nós possamos ver que as mulheres podem, sim, estar nesses lugares. Que pela nossa sensibilidade, pelo jeito que a gente trabalha, eu tenho certeza que nós vamos poder trabalhar unidas com homens e mulheres para poder mudar para melhor, para poder realmente mostrar o quanto que nós também, além de sermos mães, além de termos tantas atividades extras, além do trabalho, nós podemos, sim, fazer um trabalho legislativo. Porque eu sempre digo, Gislânia, as pautas femininas, quem realmente vai defendê-las somos nós, que sentimos que somos mulheres, não são os homens. Então, para as pautas femininas, tem que ter um número maior. Nós temos essa dificuldade na Câmara. Não posso dizer que não temos. Então, que mais mulheres possam vir, porque eu tenho certeza que homens que são visionários, diferente desse que não deixou a esposa participar de um pleno eleitoral, porque eu tinha certeza que ela seria eleita, mas homens com uma cabeça mais pensante, mais abertos ao diálogo, mas especialmente a estar vivendo no século XXI, em que todos nós somos iguais e que podemos caminhar juntos. Não é briga de sexos. Nós queremos realmente contribuir e realmente trabalhar. Então, viva nós, que todas tenham aí um excelente Dia Internacional das Mulheres. para você, que é uma mulher realmente que tem um destaque maravilhoso, eu não tenho dúvida disso, que possamos trabalhar, trabalhar para o melhor para o nosso estado de Rondônia e para o Brasil.